A primeira turbina da usina hidrelétrica de Telespires vai começar a fornecer energia nos próximos dias, assim que receber a autorização da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Nesta primeira etapa, a usina, localizada na divisa do Mato Grosso com o Pará, vai acrescentar 364 megawatts na oferta de energia elétrica para todo o Brasil. Ao todo, essa usina possui cinco turbinas, do tipo Francis, dando, então, à usina de Telespires uma capacidade instalada de 1.820 megawatts. A conclusão desse sistema de transmissão, ele deve estar concluído em dezembro. Tem mil quilômetros de extensão e ele interliga a subestação de Tausina, que é Paranaíta, a subestação de Ribeirãozinho, na divisa de Mato Grosso com Goiás. O investimento para a construção da hidrelétrica de Telespires foi de 3 bilhões e 900 milhões de reais. 70% desse total foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Só neste ano, o sistema elétrico brasileiro ganhou mais 4.800 megawatts em capacidade instalada de energia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.